E aí galera do YouTube, vamos praticar a atividade física, pedal maravilhoso, logo no cedo, esse dia gostoso, maravilhoso, bom demais, vamos pedalar pessoal, vamos praticar a atividade física, é bom demais, é sensacional, é top. Acabei de completar agora 30km, rumo aos 60km, essa energia positiva, maravilhosa, é sensacional, olha o sol já começando a nascer, lindo demais. Olha, praticar a atividade física, vamos para cima pessoal, chama na catraca.